Essa é mais um ASMR com Yazi Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo de volta, bem-vindo, bem-vindo de volta a mais um Bem-vindo, bem-vindo de volta a mais uma sessão de speech, 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 speech Speech pey Speech pey Hoje, 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 a gente sei que nunca fui testidos Pintura no seu osso Você veio aqui, foi妈quia, você veio aqui pra fazer Pra fazer uma pintura 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 pintura, pintura 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 no o seu osso, certo? Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Você veio para o lugar, você veio para o lugar Certo Mas antes, 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 antes Eu preciso de fazer umas perguntas Perguntas, perguntas, alguns testes Só rapidinho, rapidinho, rapidinho Só pra ter certeza, só pra ter certeza Que você é caparararara Que você pode, pode passar Pelo processo de speedpink Eu sei que Tem alguns clientes que já passam várias vezes Mas a gente tem que fazer as perguntas de novo Eu vou pra atualizar No nosso sistema Mas antes, 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 antes de fazer as perguntas Fiquei sentindo, se é a vontade Fiquei a vontade Senta, deita, onde você quiser Pode sentar na cama, pode deitar na cama Pode sentar no sofá Pode deitar no sofá Você pode deitar, sentar no chão O que você, o que você, o que você Se sente mais a vontade E aí eu fiz também, eu trouxe aqui um cafezinho O que você acha O que você acha de eu fazer um cafezinho pra você Com o chão Cabralhado, só tem café Então eu vou fazer café pra você Então eu vou fazer aqui minha maquininha Minha maquininha que a gente tem Faço tamanhos, vários tamanhos E aí eu vou fazer o cafezinho pra galera Eu vou fazer um café pra você, ok? Se você não gosta de café Bom, é O que aconteceu? O que aconteceu? Por que você não gosta de café? Não, você gosta sim Eu vou fazer você mudar de ideia Mas então Vou fazer o café Aí deixa eu mostrar pra você Agora Deixa eu mostrar pra você Os chips, os chips de café Nós temos Sua de paunilha Em inglês é Vanilla 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 Nós temos chocolate 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 Latte 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 é quando você coloca café com leite Leite, leite Latte Latte Na verdade significa leite Eu acho que em italiano Mas acabou virando um mundo inteiro Acabou virando um leite Então você pede um latte 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 Significa café com leite Então agora é Café com leite Então aqui nós temos Leite, leite, leite Leite com leite E aqui nós temos açúcar Se você quiser um açúcar E aí, o que você quer? Você quer de paunilha Chocolate Com leite ou não Com leite ou Açúcar Então leite, leite, leite Então vamos pegar aqui leite Deixa eu mandar Deixa eu mandar Deixa eu mandar Deixa eu mandar Qual cor que você quer Qual cor que você quer Esse aqui, ok Então vamos lá Eu vou mandar aqui Qual que você quer Com leite, ok Então deixa eu mandar Deixa eu mandar A minha caneta tá caindo Então deixa eu mandar Deixa eu mandar aqui Ok, você quer o gão Sem açúcar gão, ok Deixa eu mandar aqui Qual sabor você quer Você quer de paunilha Chocolate Ou só leite normal Só café com leite Chocolate Ótima escolha Deixa eu mandar aqui E aí aqui nós temos O tamanho, tamanho, tamanho Aqui nós temos o tamanho Qual que você quer A gente tem Small, small, small Small, small Small é pequeno em inglês Porque aqui a gente Vem aqui fazer pintura no rosto Mas eu te ensino em inglês também Aí nós temos Medium, 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 medium Que significa medium Medio Isso Bom, bom, bom Entendeu Você é muito inteligente Você já sabia Você já sabia Large, large Se small é pequeno Medium é médio O que você acha que é large Large, large Large, isso Grande É o tamanho Grande E aí você quer Quente ou frio Porque esse aqui Ised Ised é quando É com gelo Com gelo Com gelo Você quer com gelo Sem gelo Sem gelo Com gelo Você quer quente ou frio Quentinho Ok, perfeito Então, ok Então vamos fazer aqui O nosso café Nosso café Nosso café Então você quer pequeno Médio ou grande O grande Então vamos mudar aqui Perfeito Tá vendo? Grande, grande, grande Grande, grande Grande, então É o tamanho grande Vou colocar o nosso Xícara, xícara, xícara Xícara Xícarazinha aqui Vai ficar aqui Embaixo, embaixo, embaixo Pra quando sair Pra quando sair Pra quando sair Aí cadê, cadê? Ué Aí eu preciso pegar Você falou chocolate, né? Então deixa eu pegar aqui O meu Eu preciso pegar o meu sabor aqui Então o sabor Achei Achei, achei Não, esse aqui é de café Não, eu quero chocolate Achei Chocolate, chocolate Então a gente vem aqui Abre aqui Coloca, coloca aqui dentro Então a gente coloca Coloca, coloca aqui dentro Aí a gente fecha E aperta Xícara 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 Boa, 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 boa Agora tem aqui E aí precisa colocar o leite Precisa colocar o leite, né? Você pediu com leite Com, sem leite Com leite, né? Então a gente pega aqui O leite, 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 leite Leite, leite, leite O que você achou? O que você achou? O que você achou? Tá curando Tá caixinha de leite Que animal é esse que tem? Aqui na frente Qual que é o animal Que solta leite? Que dá leite? Animal que dá leite Isso, acertou Então coloca aqui Xícara Xícara Ok Aí a gente vem aqui E dá uma Mexida, mexida, mexida Mexida E pode Pega aqui Isso, pô Deixa aqui no cantinho Essa própria graça Pode ficar Pode ficar Ok, perfeito Perfeito Agora 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 sim Agora sim Eu vou fazer as perguntas Pra você Eu vou fazer as perguntas Pra você Pra gente ter certeza Só pra atualizar aqui No sistema Com seus dados Então aqui Então, nós vamos Quantos anos você tem? Quantos anos? Ok, qual a sua cara preferida? O que você comeu no café também hoje? Qual a sua série preferida no Netflix? Você assistiu Stranger Things? Sim ou não? Sim ou não? Ok, o que você achou? Qual a sua personagem preferida? Sim, isso são porquê muito importantes, eu preciso saber Qual a sua altura? Nossa, você é alto, você é muito alto, ok? Quantos... Qual a sua cara de cabelo natural? Qual a sua cara de cabelo natural? Qual a sua cara de cabelo natural? Se você não tivesse o seu nome que você tem hoje, que aliás seu nome é maravilhoso Eu não sei porque você não daria Eu adoro o seu nome Mas se você não tivesse o seu nome, qual nome você gostaria? De qual nome você gostaria de ter? Ok Você tomou água hoje? Não mente pra mim Você tomou quantos litros? Só isso? Pois Depois da nossa pintura Depois da nossa consulta de speedpending Você vai tomar um litro de água Ok Então daqui Um litro de água Depois da nossa consulta Então é isso Não esquece de beber água Beleza Beleza Cadê? Cadê minha tampa? Eu jogo a tampa Eu jogo a tampa Eu abro um negócio e jogo a tampa E aí depois eu não sei onde eu coloquei Parabéns Achei 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 a tampa Obrigada 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 Eu só consegui encontrar pra você Porque você me ajudou Então você falou Olha, tá ali Ah, isso eu falei É verdade, tá mesmo Você é muito perfeito e inteligente Então próximo Agora sim, agora sim Deixa eu ver Olha pra mim Olha pra mim Deixa eu ver se a gente já pode começar Você está preparado Você está preparado Para o speedpending Para a nossa sessão de speedpending Ok, então Só pra ter uma certeza Só pra ter uma certeza Olha pra esse dedo Você vai seguir Você vai seguir esse dedo Só esse dedo Não presta atenção a mais nada Tá perto a longe Isso, boa Tá perto a longe Isso, boa Tá perto a longe Isso, boa Tá perto a longe Isso Bom, 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 bom Bom, 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 bom Agora, agora, agora Você vai escolher esse Ou esse Esse ou esse Vai escolher um dos dez Vai seguir apenas o que você escolheu Só o que você escolheu Isso E não acham trabalho Acham trabalho O que você escolheu Tá perto a longe Isso E agora O que você escolheu Tá perto a longe Isso O que você escolheu Tá perto a longe O que você escolheu Tá perto a longe Isso Bom, bom, bom Bom, bom Bom, bom Bom trabalho Bom, bom Bom, bom Bom trabalho Bom trabalho Bom trabalho Bom trabalho Bom trabalho Agora sim, agora sim Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer Vamos fazer o speed Speed, você está preparado? Você está preparado? Então esse pra fundo em três Um, dois, três, solta em quatro Um, dois, três, quatro Esse pra fundo em três Um, dois, três, solta em quatro Um, dois, três, quatro Última vez, esse pra fundo em três Um, dois, três Solta em quatro Um, dois, três Agora sim, agora sim Preparado Preparado Speed, speed, speed Speed, speed Prefite, prefite, não, olha aqui Olha, 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 olha pra mim Olha pra mim Isso eu amo, eu amo Eu amo, eu amo Eu amo você, ok Então olha pra mim Deixa eu ver aqui Então vai assim Pro Copacum Começando 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 Beleza Começando E aí E aí Beleza 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 Que T grave Solta De Se Cohen Passa aqui Isso Agora tá esta, tá esta, tá esta E aí Deixa eu ver com a aula Olha a aula pra ficar ali pra lá de esquerda rapidinho Só pra ver alguma aqui pra cá Continua 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 Rapidinho Isso, 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 olha pra mim Olha pra mim, pode olhar pra mim Isso pode provocar a palavra Começar a palavra Rapidinho Essa é a palavra Com a aula A aula A aula A aula A aula A aula olha pra mim, olha pra mim Tá ficando, tá ficando, tá ficando incrível Também, também, fazer pintura nesse rosto maravilhoso Não tem como ficar feio, né? Continua, quer que eu continue Pro lado direito, isso Isso, bom, 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 olha pra mim Isso, olha pro lado direito Não, não, olha pro lado esquerdo Olha pro lado direito Isso, isso, agora olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim Olha pro meu nariz, olha pro meu nariz Continua, olha pro meu nariz E aí, peraí, olha pra pesado no meu nariz Continua, olha pro meu nariz Continua, olha pro meu nariz Continua, quer que eu continue Olha pro meu nariz E estou fazendo um ótimo trabalho Olha pro meu nariz Olha pro meu nariz . 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 Não quero que eu faça lugar, você pode olhar pro lado que você quiser Deixa eu ver aqui Lado que eu quis queira, quis queira, quis queira, quis queira Lado que eu quis queira, quis queira, quis queira Isso bom, agora desce, 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 faz assim, olha pra baixo, olha pra baixo, olha pra baixo Isso bom Agora que eu esqueço, olha pra cima, olha pra cima, olha pra cima, olha pra cima Isso, bom, 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 boa, e você continua olhando Isso agora olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, você agora o nariz 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 isso agora é para mim vou acho que a escargar 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 o a escargar r contraste desculpa, desculpa, desculpa 돼 isso bau 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 posso passar mussagem no seu ombro caio, massagem não será o seu estilo estilo, frase nos meus atire sido isso, massa ombro massage no meu ombro na cabeça massagem no seu ombro No seu braço, no seu braço Bom, 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 acho que tá bom O que você acha que você acha? Deixa eu mostrar, eu tô sem meu espelho Eu tô sem meu espelho, eu tô sem meu espelho Eu tô sem meu espelho, você vai ter que ver pelo meu celular, tá? Eu vou colocar aí Vou abrir a câmera aqui E eu te mostro pelo celular Então, com licença Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Achei, achei, achei Então agora, olha, olha, olha Mostra aqui O que você achou? Tá bom? Olha o lado esquerdo, esquerdo, esquerdo Agora o lado direito, direito, direito O que você achou? Gostou? Ótimo, 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 ótimo Você quer mais café? Você quer mais café ou não? Não, não quer mais café, ok? Então agora Só pra encher, só pra eu dar uma Uma Já que a gente pintou, já que a gente pintou Deixa eu escrever rápido Deixa eu escrever rápido aqui no seu Escrever aqui não, só rapidão, só, só, só Pra dar umas acertadas Só pra dar um acabamento melhor aqui Só pra dar um acabamento melhor aqui Afinal, pro seu, pro seu programa, sua pintura Qual que a hora você prefere? Que cor é que é essa aqui? Isso, bom Que cor é que é essa aqui? Isso, bom Lembrando que não tem certo e errado É a cor que você vê e qual dessas cores você quer Essa aqui é essa aqui, perfeito Então com isso, olha pra melhor pra mim Isso, agora sim, o coracinho, o coracinho Olha pra mim Olha só Deixa eu fazer mais Aqui em cima Embaixo E acho que ele só Deixa eu travar Então só pra, só, só, só pra terminar Isso, bom Isso Acho que agora sim tá perfeito Olha pra mim de novo Isso aí Isso Agora deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Olha pra essa mão Olha pra essa mão Bom, agora sim Olha pra essa mão Boa, deixa eu ver Bom, bom, bom Acho que agora Acho que agora foi Acho que agora deu Isso aí, perfeito, perfeito, perfeito Speedband Speedband Com 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 É isso Se tem alguma dúvida Alguma pergunta Com 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 Não Então, lembrando aqui Só pra gente repassar De resto Tá tudo certo Você pode ir pra casa Normalmente A única coisa que eu vou pedir é pra você tomar um litro de água Porque eu sei que você não tá tomando água o suficiente Então só vou pedir aqui pra vocês Pra você tomar Na verdade Pra você tomar Um litro de água É o que eu preciso que você assine Eu preciso que você assine aqui O nosso contratinho Ah, a caneta tá aqui Ok, perfeito Então, obrigada Então é isso Então, promete, né Depois 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 Você vai tomar Você vai tomar água Então é isso Muito obrigada É sempre Sempre É sempre É sempre um prazer De ter aqui Na sessão de Speed Pinting Com Yasi Eu gosto muito de você Eu gosto muito de você Você é a melhor companhia de todas Eu espero que você tenha tido Um dia maravilhoso E eu lembro que se você não teve Amanhã é um novo dia E uma nova chance De começar de novo E com esse Speed Pinting no rosto Com certeza amanhã vai ser um dia Bem, 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 bem melhor E se você teve um dia maravilhoso Eu fico muito feliz Por você Você merece de tudo O melhor E Nós vemos No próximo 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 Que eu não consigo ficar muito tempo sem você, né Ips Então Boa noite Boa noite, meu rodinho Boa Noite Amém